Fala aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o RubiDeus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Deixa eu desligar o Entenda Leitor aqui. Dessa vez trazendo pra vocês, gente, um pequeno guia a respeito do evento de Jump que tá tendo agora no servidor internacional, né? Que é meio que uma progressão do nosso CP. Eu vou tá trazendo esse vídeo pra vocês aqui pra explicar mais ou menos como é que funciona o evento, né? Pra que vocês não acabam fazendo alguma besteira e tudo mais, né? Bem, quais são as principais premiações desse evento, afinal? Você vai escolher um personagem da sua conta, não é aquele evento de Jump padronizado que você simplesmente cria um boneco e junta os estágios e pega nível máximo e as coisinhas, não. Esse evento de Jump é diferente, ele vai ajudar você na sua progressão do poder de combate do personagem, né? Como vocês podem ver aqui, ó, minha Aisha tá bem completinha que eu deixei ela desse jeito pra participar do evento. Personagens que estão acima dos 2 milhões de CP, pelo que eu entendi, não podem participar, né? Por isso que ela tá desequipada, porque senão não ia dar pra participar do evento com ela. A gente fez tudo esquematizado aqui. Mas, então, como é que vai funcionar o evento? Você vai entrar no personagem que você quer participar do evento e vai ter esse balãozinho aqui do ouriço sendo esmagado, né? Aí aparece aqui a opção. Você realmente deseja participar do evento usando esse personagem? Aviso ao clicar em confirmar não será possível alterar o personagem, ou seja, clicou, acabou. Vai ser aquele personagem que vai ganhar a premiação referente ao evento. E como é que funciona esse evento, afinal? Vou confirmar aqui, ó. Trinata ali. Tá vendo que tem umas marcas de CP aqui? Sempre que você vai atingindo essas marcas de poder de combate, você vai colocando aqui pra dar um soco na máquina e você vai ganhando as premiações referentes a essas marcas de CP, entendeu? Entre essas premiações, a gente tem aqui um 7 Rigomor da nossa cor, assim, a gente escolhe a cor. Então, caso você ainda não tenha esse 7 Rigomor e quer dar já uma adiantada nesse processo aí, você já consegue ganhar um 7 Rigomor full mais 8 com a reforja 6 e uma arma do rosto, né? Uma arma de raid ali do rosto que já vem no mais 9, o que já quebra um galho danado. Só que, ó, vocês podem ver que os requisitos pra pegar esse negócio aqui são até bem altos, né? Você precisa alcançar um milhão e meio de CP. Mas, fiquem tranquilos, porque ainda essa semana eu vou lançar esse guia. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso aí, caso vocês não tenham tempo de fazer esse evento. Então, a marca aqui, né, pra gente pegar aqui é de um milhão e meio, né? Pra gente pegar as premiações. Vamos checar aqui, ó. Cinco tipos... ó, cubo de apoio de cinco... repleto de cinco tipos de poções. Tem um monte de pote aqui. Poção de vigor. Medicamento, Dariel, não passa pelo banco. Mais poções. Aqui a gente pega elixir abençoado. Aqui cinquenta medicamento. Aqui cinco por cento de clorite. E aqui um monte de pedra do sábio, né? Então vai subindo a premiação aqui e a gente vai completando. E também tem esses negócios aqui, ó. Santuário Esquecido dos Helios. Que a gente faz esse evento aqui e a gente vai ganhando as premiações referentes à evolução do CP do personagem, tá vendo? Então, tipo, você vai alcançando o CP, vai ganhando essas coisas aqui e você vai fazendo essas quests e vai ganhando as premiações. Então eu vou fazer bem rapidinho isso aqui pra mostrar pra vocês aqui. Vou dar umas cortadas no vídeo pra vocês ficarem... Ficarem um pouquinho mais dinâmico. Mas só pra adiantar essa premiação aqui, né? Vou equipar meu boneco. Então, bota a arminha nele ali. Acho que tá no banco as coisas. Deixa eu ir lá buscar no banco, então, rapidinho. Pra ir nem a note. Pega esse aqui. Pega minha vibradura e pega o set físico, né? Vou treinar pra ter uma classe física metamórfica. Então, a gente já bateu a marca ali do CP necessário pro evento. Até com uma margem boa. E vamos lá. Então, dá uma pancada aqui. Eita! Muito bom. Tá vendo? Então vamos lá receber as coisas. Então, ó. Vocês podem ver que eu fiz a premiação do CP aqui, ó. Aqui tem um poder de combate que eu tô aqui. E aqui tem as premiações que a gente vai ganhando. O IB de 30 dias do Seraphim. Aqui a gente vai ganhar também o set... A arma do rosto, né? A arma do rosto mais 9. E depois a gente vai pegar o set Rigomor mais 8. E depois uns amuletos pra botar ele no reforja mais 6 direto, né? Então eu vou tá fazendo esse vídeo rapidinho só pra mostrar pra vocês mesmo na prática. Como esse boneco tá muito forte, eu vou fazer isso aqui bem rapidinho. Então eu já vou cortar pros resultados ali na hora que eu vou mostrar pra vocês, né? Então, gente. Voltamos aqui. Acabei de finalizar as duas idas do santuário ali que a Quest pediu, né? Pra gente pegar o set do Seraphim ali. Vamos ver como é que vai funcionar lá. Peguei bem rapidinho aqui pra vocês. Pancada. 2 barra 2. Pegamos. Agora, 5 calaboufos de nível apropriado, né? Isso aqui é bem rapidinho de fazer. É só a gente jogar no Renon ali, no... Defesa da Torre de Al do Modo História, né? Daí a gente completa bem rapidinho. Então eu peguei aqui, ó. O Seraphim por 30 dias, né? É um negócio bem interessante, porque eu tava precisando de um IB, que essa Mariposa da Aisha aqui é bem ultrapassadinho. Então por 30 dias aqui eu vou poder aproveitar ele aqui, né? Então vamos fazer as 5 DGs ali rapidinho e a gente já volta, hein? Então voltamos aqui, gente. Finalizei os 5 calaboufos do meu nível. Só pra gente não enrolar, né? E a gente volta lá na abinha do evento. Agora a gente pega o título da cidade por 14 dias. É um título bem forte ali. Bom pra qualquer um usar. E dá muito CP, né? Que é o intuito do próprio evento de Jump Novo aqui. Vamos receber Calaboufos da região de Vanemir agora 5 vezes. Vixe, a gente vai demorar um pouquinho pra fazer isso aqui, hein? Mas 5 calaboufos de Vanemir ali. É só jogar um trochizinho ali, rapidinho. Voltamos aqui, gente. Estou na última Aida aqui das DGs de Vanemir. Que pede, né? São 5. Não sei se eu tô enganado ali, mas eu acho que eu falei que eu tinha que jogar troche. Eu falei, acabei falando errado. São os DGs de Vanemir aqui ainda. Estão bem rapidinho de fazer aqui. Aproveitei pra ir no Purge Nave, porque às vezes eu dou a sorte de dropar algum dos acessórios, né? E como eu ainda não peguei o título de Revive nela, é uma ótima pedida pra mim aqui. A Metamárfica aqui é muito boa pra mim pra esse mapa por conta dessa Master dela aqui. Nossa, não matou. Sobrou um pouquinho de Life pro bicho ali. Então, matou ela pro Boss. Tem então um esquema novo no chefe aqui que eu ainda não tentei, mas quem sabe não só. Chegamos aqui. Pega lá atrás. Sério, mas eu matou porque eu vou durar com o Tompete. Muito triste, mano. Mas bem, se meus cálculos não estiverem errados, essa foi a última ida, né? E eu não dropei nenhum acessório, mano. Infelizmente. Às vezes, quando a gente tá gravando essas coisas aqui, a gente acaba dando sorte. Acabei de ir umas 5 idas ali. Bem rapidinho. E participamos do evento. Dessa vez a gente vai pegar 20 seiges, né? É uma ótima pedida. Pra gente já começar ali. A ideia de ter aqui, ó. Torre das Chamas Escarlates Livantes. Inclui modo história. Modo história do rosto ali, bem rapidinho. Vamos lá. Não vou nem enrolar. Bem rapidinho. Três minutinhos na raid. Modo história, bem tranquilo. Até peguei a premiação aqui. Vamos ver, né? Nessa a gente ganha a arma mais 9 do rosto, né? E, ó. Um pequeno detalhe, hein, gente. Não pensem que, tipo, a premiação desse evento é. Vocês vão entrar em um personagem, pegar o que vocês querem pra esse personagem e transferir as outras coisas pra outro. Por exemplo. Ah, eu quero o 7 Rigomor nesse, mas eu quero a arma do rosto, não o outro. Não dá pra fazer isso. Escolham bem, entendeu? Porque tudo que vem desse evento é especificamente pro personagem que você pegar. Não tem como passar pelo banco ou coisa do tipo. Nada. Entendeu? Você pode ver, ó. O cubo, ele vem ali, ó. Não é possível ser armazenado no banco compartilhado. Entendeu? Então, fiquem muito atentos a isso aí. Tá, vamos receber aqui. A próxima quest, use 20 habilidades. Essa aqui a gente pode jogar qualquer DG ali, sair espumando qualquer besteira. Mas aqui, ó. Eu vou mostrar um macete pra vocês aqui. A gente coloca aquela habilidade aqui na metamórfica. Vou usar o lixo de gigante aqui. Já vou me rebufar. Espero que na DG tenha parede ali, né? Vamos startar o Renown Modestore aqui aí bem rapidinho. A gente faz isso de metamod. Eu não sei se ativa a conta, né? Vamos ver se ativa a conta. Conta. É, não precisava ter feito todo esse esforço, não. Era só ficar teleportando mesmo. Pronto. Bem tranquilo. Dessa vez, a gente pega 100 pedras... Nossa! Nossa! A arma vai dar até pra começar a gemando ela já. Olha que coisa linda. 100 pedras místicas? De cada um, mas aqui? Não é possível. Nossa, eu fiquei até bobo com esse negócio do evento aqui. Vamos abrir os negócios aqui. Vamos conferir certinho. Que louco. Esse eventão aqui você não pega um KK e meio do CPC se você não quiser, mano. Que meu Deus. Cadê o baú? Cadê? Eu perdi o baú, mano. Aqui. É isso mesmo. 100 de cada e mais... Nossa! Ixi, eu vou fazer a festa com esse negócio aqui depois. Bem, a próxima... Próxima quest... Cinco calabouços da região de Vanemir novamente. Vai ganhar uma cunha pra arma ali. Olha, essas questzinhas aqui estão bem... Bem alopradinhas, hein, mano. Vocês vão gastar um tempo em valência aqui. Mas... Eu vou cortar no vídeo aí pra vocês não perderem muito tempo, né. Então, eu vou jogar os Porgenei de novo e a gente finalizando, a gente vê o que vai pedir aqui. Voltamos aqui, gente. Dá uma última ida do Porgenei aqui pra finalizar as cinco idas nas regiões de Vanemir bem rapidinho. Vou pegar a premiação lá, que é uma pequena cunha. E até agora as quests pra pegar as premiações estão razoavelmente fáceis, né. Tá bem tranquilante, tá vendo? Então, ó. Pegamos aqui. Cunha de Ferran ancestral. Agora, Trevas e Retorno no modo História. O que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar o conjunto completo dos acessórios de raid por 30 dias. Isso aqui vai dar um boost violento no CP de vocês. Só pra mostrar pra vocês aqui, né. O combo de raid é o acessório de arma, a unidade de apoio e o acessório de baixo. Ó, vocês veem que o meu CP tá desse jeito aqui, ó. 2.9. Se eu tiro eles, olha pra onde que vai o CP. Quase 400 de CP só nesse combo de acessórios. Então, o CP de vocês vai subir de uma maneira bem engraçada, né. Então, vamos lá fazer rapidinho. O modo História aqui mesmo. Já acelera. Eu vou cortar logo pro final, porque essa raid aqui, o começo dela enrola, né. Então, vamos lá. Voltamos aqui, gente. Acabei de finalizar o modo História aqui. Enrolou um pouquinho, porque aquela primeira tela enche o saco. Muito tempo perdido ali. Vamos pegar a nossa premiação. Agora que é o combo de raid de 30 dias, né. Isso é ótimo pra qualquer um que tá jogando. Porque nesse intervalo de 30 dias, esse tanto de premiação doido aqui que a gente tá pegando. Dá pra fazer muita coisa, cara. Vamos aqui, então. Pegamos premiação. Tá. Próxima quest. Use atalhos rápidos 10 vezes. E a premiação é novamente um cubo com 100 pedra mística de cada. Meu Deus do céu. Esse evento aqui é doido, hein, gente. Carambolas, mano. Vamos lá, então. Starta novamente um calabouço aleatório aqui. Novamente o Renonzinho. O Renonzinho da Felicidade. Esparto 5 de novo. Pronto, finalizamos. E a gente confirma. E a gente ganhou mais 100 pedras, mano. Olha que doideira esse aqui. Eu vou abrir esse cubo aqui porque eu não tenho uso, né. Eu já tenho o meu próprio combo aqui. Uma cunha pra arma do rosto que a gente já pegou aqui. Só que eu também não tenho uso pra arma do rosto porque a minha tá mais 11, né. Mas, isso pra vocês, o evento aqui vai ser extremamente interessante. Esse evento aqui tá doido, mano. E eu não esperava que ia ser assim esse evento aqui, sabe. Deixa eu abrir esse cubinho porque tá ocupando espaço de inventário. Esse Raul de 30 dias não serve pra nada. Título de evento da cidade. O Serafim eu vou abrir depois que eu montar o boneco da maneira que eu quero ali. Vamos lá. Ó, pra vocês verem que eu não tô zoando. Ó. 100, 100, 100, 100, 100, 100. E 20 da gigante. Com isso aqui você já constrói. Se você der sorte, você já deixa a arma perfeita. Agora se você der azar, aí, glube, né. Mas, poxa, isso aqui é um adiantamento muito violento, cara. Muita coisa. Bem, então vamos pra lá de novo no Droga do Porjinei, né. O jogo que é que a gente joga porjinei. Já adianta o título de lá. E tem a chance de dropar o acessório, né. Que vale 100k aqui na média, né. Então vamos lá de novo. Cortar aqui o vídeo pra última ida lá. Então, gente. Estamos aqui na última ida. Novamente. Aparentemente, o total de idas que a gente precisa jogar aquela bolsa de Vanimiro são 15 vezes, né. São 3 rodadas ali. E eu dropei alguma coisa exclusiva. Será que na última vai vir um acessório? Aí eu vou dar risada. Aí é bom, né. Oh! Diadema de plantas! Plantas sem cacá na mão do pai, mano. Graças a Deus aí. Muito bom, cara. Então vamos aqui concluir o evento. Dessa vez pegamos mais 20 sages. E por último, né. Não, não é por último não. Esse evento aqui vai ser bem longo, cara. Ó, estamos na quest 10 já. Berço da Samba dos Escarlates no modo História. Vamos lá de novo no roço, então, né. Estamos passando o roço inteiro aqui no modo História. Finalizamos aqui, então, o chefe, né. Passamos o roço aqui no modo História bem rapidinho. Rapidinho não, né. Eu enrolei no segundo chefe ali, que ele acabou me matando. Mas, né. É bem rápido o modo História. Só pode pegar um pouco de fila ali e passar sozinha. Bem feliz. Agora, vamos pegar a premiação dessa vez. Que é um dos acessórios selecionáveis da raid, né. Então, já não bastava a gente ganhar eles por 30 dias. Os 3, né. Pode ver que tem o efeito do conjunto ali. Você ganha um permanente selecionável, né. Isso facilita muito. A grande maioria das pessoas prefere optar pelo acessório aqui da terceira. Que é o mais forte, né. Que é a dano de todas as habilidades 10%. Isso já poupa o trabalho só pra pegar o do Olhão e do Xamina Extinguível, que é o primeiro. Já tem o guia de acessórios aí no canal, né. Se vocês assistiram o vídeo completo lá, vocês têm uma noção da melhor maneira de facilitar esse esquema de pegar esses acessórios aqui, né. Então, dê uma olhadinha lá. E bem, qual que é a próxima quest? Calabouzo de nível apropriado 5 vezes. E a gente vai ganhar mais 100 de... Ô, caceta. Tá dando... Eu não tenho espaço de inventar essas coisas não, meu Deus. Aí... Aí me complica isso aqui. Eu vou ter que abrir glace, mano, no inventário. Finalizamos aqui as 5 idas aqui, gente. Bem rapidinho. Ih, dessa vez mais 100 pedras de cada uma ali, velho. Que doideira. Usar 20 habilidades. A gente faz isso aqui rapidinho ali também. Então, vamos lá. Mais 100 pedras de cada. Meu Deus, cara. Eles estão... Eles estão... Eles estão literalmente... Esse evento aqui é falar, ó. Toma. 1 milhão e meio de CP. Se você não pegar 1 milhão e meio de CP desse aqui, você... Literalmente, você é burro. Ó, ó. É isso aqui, velho. Nossa. O dinheiro que tem nessa brincadeira desse evento aqui, se a gente fosse comprar esse material na mão aqui. Meu Deus, cara. Tem que ser muito azarado pra não montar as coisas com isso aqui. Caramba, mano. Dá até medo, velho. Meu Deus. Vou até guardar uns negócios do patch aqui. Bem, então, a próxima premiação nós temos aqui o título do guardião, 14 dias, né? É a mesma versão que a gente ganha aqui no professor. Se vocês forem ver aqui, ó. Tem o... Acho que é esse aqui. Aqui, ó. A gente pega o título do guardião secreto de 14 dias aqui também. Então, caso você já tenha pego e tá precisando do título porque você ainda não pegou a versão permanente dele, você pode aproveitar o que você vai ganhar aqui também. Então, vamos lá, novamente. Não vou nem no Renon, não. Eu vou no portal pra não gastar vigor. Recebemos. E agora... Opa, agora eu acho que vai ser as últimas quests, né? Escolha 1. Aí vai tá lá, ó. Conclua 5 calabouços da região de Rigomoro, véi. Aqui já complica um pouquinho, né? Mas se você fez todas as outras quests, você com certeza tem vigor... Tem vigor não, tem CP pra jogar isso aqui, né? Convenhamos. Vou jogar o Mar da Ruinazinho ali rapidinho. 5 vezeszinho aqui, vai ser bem tranquilo. Aí você vai escolher o cubo do set que você quer, né? Tem o Ambaro, Escarlate, Cerúlio, Cobalto e Esmeralda. Já adianto pra vocês não pegarem o Cobalto, porque o Cobalto é o pior set de todos eles, porque sim. Entendeu? Por questões de matemática, não peguem o Cobalto. Ó, e interessante que não tem a versão... A versão roxa, né? O Violeta, que é a versão de PVP. Por motivos óbvios, né? Mas é bem interessante. Vou pegar o Cerúlio, que essa Aisha aqui tava precisando desse Cerúlio. Por isso que eu tô panela por aqui. Vamos lá fazer então 5 DG de Rigomoro bem rapidinho. Vou ali ver se eu arrumo o PTzinha pra jogar o Mar da Ruina ali. Vou 5 vezes ali, vida que segue. Estamos aqui, gente. Me aproximando da última ida aqui na DG, né? Vou pegar o 7. Vou chegar bem rapidinho. Ó, o pessoal já tá reforjando os 7 deles aqui. Esse já tá atrás de ar de ali, mano. Vou dizer, ó, 2042 ainda sozinho nessa DG aqui. Que bizarro. Vamos ver aqui, vamos lá. 7 RIVOMOR mais 8. GG. Prontinho. Vamos pegar aqui já o Cerúlio, né? Estamos no esquema aqui, cadê o Cerúlio? Cerúlio mais 8. Ok. Aí, ganhamos o 7 RIVOMOR bonitinho, caralho. Que coisa doida. Nossa, olha o tanto de tranqueira que eu peguei aqui no Elianod. Só fazendo essas coisas. Então já vou deixar ele aqui, ó. Cerúlio bonitinho. Pequeno detalhe aqui do 7, né? Vale lembrar que ele tá com selagem impossível, né? Para os espertão não pegar aqui, reforjar e passar para outro boneco, né? Então fica aí um pequeno adendo aí sobre o 7. Dei sorte em alguma das peças. Não. Infelizmente não veio nenhuma peça perfeita. Não tem problema não. Agora a próxima quest são... É o que mesmo? Próxima quest são atalho rápido 10 vezes. Atalho rápido 10 vezes são qualquer DG ali, né? Bem rapidinho. Sem enrolação. E pegamos uns amuletos de reforja. Recebemos. E por último... Aparentemente essa aqui é a última quest, né? Mais 3 clabouços de rigomoro. Daí a gente pega mais 20 seiges. Nossa, a gente tá entupido de seiges aqui. Ó, então pegamos 4 desses amuletos aqui, né? Da reforja. Já vou usar aqui para mostrar para vocês como é que vai funcionar. Ó, você vai clicar com o direito. Vai lá na peça. Equipa. E reforja 6. Olha que legal. Para não ter problema, né? Porque o povo sempre tem dúvida. Esse vídeo de review aqui vai ser um vídeo completão. Completão. Para ter certeza que não tá fazendo besteira. Então vamos na luva agora. E por último... Aqui, ó. Pronto. Vou ter que pav-7 aqui para vocês verem. Ó, meu CP caiu consideravelmente, obviamente, porque o 7 aqui ele tá mais 10, ele é anode, né? E ele tá gemado bonitinho com seiges e tudo. Mas, o 7 Rigomor, ele dá uma taxa de CP muito grande. Só o fato de eu poder botar umas geminhas nele, numa cunhazinha ali, já vai ficar mais forte, né? Mas, por enquanto... Vou de ele anode aqui, né? Só para não atrasar o esquema. Bem, então vamos lá. 3 DG de Rigomor. Vou até ver se eu pego um troche aqui. Deixa eu cortar aqui, então, gente. Voltamos aqui, gente. Acabei fazendo as idas ali do Rigomor que tava pedindo, né? Consegui achar uma PTzinha no troche ali. Então, deu para fazer bem rápido. Vamos ver se essa é a última quest, né? 26 DG de 3 Clabouças de Rigomor. Ainda não. Conclua uma vez a Gruta do Titã. Aí a gente vai pegar 4 cunhas para pegar no 7, né? Eu acho que essa é a última. O que mais pode dar esse evento? E a Gruta acho que nem está aberta agora. É 30 minutos. Bem, então vamos finalizar por aqui, né, gente? Um review completo do vídeo aqui, então. Do novo evento de Jump. O melhor evento de Jump até agora. Isso foi bem bizarro. A gente ganhou o Rigomor. A gente pode escolher a cor. A gente ganhou os amuletos. A gente ganhou um montuado de pedra para colocar na arma aqui. Que a gente ganhou também no mais 9. Uma arma do rosto no mais 9. Então, nossa. Esse aqui é doideira. A gente ganhou um combo de raid temporário aqui por 30 dias. Que é muita coisa, né? E a gente também ganhou um acessório escolhível ali. Um dos acessórios ali que a gente pode escolher. Qual que a gente pode pegar. Além disso, né? O primeiro prêmio é o IB aqui do Santo Serafim, né? De 30 dias. Isso aqui já dá um quebra-galho danado. Porque provavelmente ele já vem gemado. Então, caso você não tenha nenhum visual. A primeira premiação que você pega. É esse 7 maluco aí do Serafim, né? Então, deixa eu ver aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Temos aqui. Ó, ele já tá gemado, inclusive. Tá vendo, ó? E com 6 dias ali, ó. 12 de maximização. 6 de maximização. 7, ele tá inteirinho em maximização, né? Então, creio eu que a arma do rosto... Ela deve tá inteirinha em crítico ou algo do tipo aqui. Vamos abrir. Eu não vou usar, mas eu posso abrir pra mostrar pra vocês aqui. Ou ela não tem nem gema nela, né? É, não tem nem gema nela. Mas tá aqui, ó. Mais 9 bonitinha. Tudo certo. Então, gente. Esse evento é estupidamente forte. Vocês, com certeza, com tudo que vocês ganham aqui durante esse evento aqui. Se a gente for levar em consideração 7 Rigomor, vocês colocam a gema nele. A gente ganhou sage aos montes, ó. Peguei 60 sages aqui. No correio tem mais algumas do próprio premiação que você vai subir no CP. Você vai ganhando. A premiação máxima aqui é 50 sage, né? Então, tipo, esse evento é um evento de progressão ali. Você vai jumpando. Na medida que você vai ganhando o seu CP, você vai pegando mais coisas por aqui. Mas os principais prêmios são os que você faz nessas quests aqui. As quests não são difíceis, né? Em resumo, as quests foram ali na Calabouços de Ivana e Miriam e Elianod. Eu joguei coisa de 15 por jinei. Inclusive, o pessoal que viu o vídeo inteiro, né? Viu aqui que a gente pegou um diadema de planta aqui que eu posso até vender e fazer um dinheiro. E, né, gente. Eu acho que de interessante o evento foi isso. Obviamente, eu não peguei tudo. Porque eu ia ter que esperar meia hora pra gruta abrir. Aquilo ali não vai rolar. Mas, ó. A gente ganhou cunha pra set. A gente ganhou cunha pra própria arma também. Então, você só não pega os 1 milhão e meio de CP com esse evento se você não quiser. Realmente, não tem como. Tudo que eles deram aqui, totalmente plausível de você pegar o CP do personagem aqui na progressão dele. Vocês podem ver que o meu personagem... Ó, eu tô usando Elianod ainda. A arma do Rossi aqui tá mais 11. Mas, tipo, essa arma aqui eu posso gemar ela ainda. Ó, vou colocar o 7 sem nada aqui. Só pra vocês terem uma noção. Olha o CP que o boneco já tá. E nem tem gema. Entendeu? Se eu boto gema aqui, nossa, aí é festa. Entendeu? O CP vai subir muito. Então, vocês vão ter uma ajuda incrível na progressão de vocês. Bem, gente. Então, o review do vídeo do evento de jump foi esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Se vocês gostaram, obviamente, deixem o like aí. Pra dar uma fortalecida no canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo de review de eventos assim. Deixa nos comentários aí que você acha que eu posso fazer também. A respeito de explicação sobre outros eventos ou coisas parecidas. E bem, se quiser apoiar o canal. Você pode virar membro do canal aí. Pra ter acesso aos vídeos exclusivos dos membros aí. E também um discordzinho secreto ali que a gente tem, né? Que a gente posta algumas novidades em primeira mão por lá. Ou a gente conversa assuntos ali. Mais sugestões sobre vídeos, entre outras coisas aí. Muito obrigado aí, gente. Pela presença de vocês nesse vídeo. Uma ótima tarde, dia ou noite. Dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Valeu, falou e até a próxima. E não se esqueça do clube, hein? E não se esqueça do clube.